Pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Isis de Oliveira, arquiteta e urbanista, especialista em planejamento urbano, mestre e doutora em ciências ambientais. Primeiramente, agradeço o convite de estar aqui participando do 17º Fórum Ambiental Alta Paulista, na pessoa da professora doutora Sandra Menini. E agradeço também a presença dos demais participantes, profissionais, professores, estudantes, que estão aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento que eu sou apaixonada e que é tão importante na contemporaneidade, que é a temática ambiental. Talvez essa paixão seja em função de trabalhos no tema de planejamento urbano, seja na cidade ou na sala de aula. Ligando a sustentabilidade e a cidade como um ecossistema urbano. A apresentação de hoje reflete sobre a gestão da água interconectada ao planejamento urbano, no que se refere mais especificamente à base ecossistêmica de tratar a cidade com o título Planejamento e Gestão das Águas Urbanas, uma abordagem ecossistêmica. Nessa apresentação, veremos por que tratar a cidade com a ciência sistêmica. Trago também uma retrospectiva dos relatórios ambientais, parte deles, para perceber a necessidade de um planejamento e gestão com base ecossistêmica para buscar a sustentabilidade urbana. Então, a partir da Revolução Industrial, esse processo de industrialização e urbanização e aumento da população são ocorrências que desafiam o planejamento urbano. Por quê? Porque a população crescente aumenta, amplia a demanda por água. Mas a urbanização, a expansão urbana, atribui uma atenção à água oposto dessa necessidade. Por quê? Porque o aumento da urbanização está conectado à erradicação da vegetação, que, por sua vez, conecta os impactos aos ecossistemas, que também são interconectados à transformação do ciclo urbano da água, de maneira que a função da água é revertida, devido aos fluxos de má gestão da água, que a contaminam, provocando doenças, muitas vezes causando enchentes e alagamentos, como essas duas figuras aqui abaixo, na minha cidade, e diminui também a quantidade e a qualidade da água. Por quê? Porque a cidade tem um metabolismo linear, diferente do metabolismo dos ecossistemas naturais. Porque o metabolismo da cidade é muito intenso e resulta em muitos problemas. O Odum explica que um sistema tem uma entrada, um fluxo para fazer funcionar o sistema e uma saída. E o metabolismo da cidade necessita de muitos insumos energéticos e muita entrada de materiais e alimentos para fazer funcionar a cidade. Acontece que a saída é muito maior de resíduos inorgânicos, lixo orgânico, emissões de gases de efeito estufa, águas servidas. Isso mostra a fragmentação oferecida pela gestão e o planejamento tradicional, que separa os elementos, os fatores bióticos e os fatores abióticos de dentro de uma cidade. Então, esses problemas, a ciência sistêmica ela intitula de problemas urbanos complexos. E ela possibilita, a ciência sistêmica possibilita entender essa multiplicidade e essa interpendência desses problemas que eu citei, que são interconectados uns aos outros. Por quê? Porque a vida é um sistema de sistemas evidente em tudo. E na estrutura sistêmica, os sistemas menores estão aninhados dentro dos sistemas maiores. E a ciência sistêmica possibilita atuar nas mais diversas escalas e pode-se escolher a mais adequada, seja na escala urbana, seja na escala rural, na urbana e na regional ou na escala global. Quando a cidade surge, ou um loteamento novo, quando a civilização urbana vai se instalar num espaço natural, ela busca os elementos necessários para compor esse espaço. No caso da cidade, quais são os elementos? São as ruas, é a infraestrutura, são os edifícios, são os parques, que são necessários para compor o ecossistema urbano. Então, emerge esse novo ecossistema, que é o ecossistema socio-urbano, que é diretamente interrelacionado essa sistêmica da multiplicidade de sistemas, que nós já vimos que são todos conectados. Porque os seres humanos, eles são diretamente dependentes dos ecossistemas naturais e principalmente dos serviços que esses ecossistemas propõem para a vida dos humanos. Seja a água pura, seja o ar puro, seja o alimento. Acontece que o sistema, a forma como nós tratamos a cidade, desconecta tanto as pessoas entre si, quanto as pessoas da natureza ou a cidade da natureza. Então, nesse sentido, o planejamento urbano, então, tradicional, ele é considerado um planejamento urbano já vedado ao fracasso, segundo vários autores, como Jane Jacobs, Capra. Por quê? Justamente porque ele separa, como essa figura aqui em frente, o lado esquerdo é um ecossistema natural, no lado direito, o ecossistema urbano. Então, o ecossistema urbano, com as construções e com as impermeabilizações de asfalto e outro tipo de impermeabilização, ele altera o ciclo urbano da água, fazendo com que a água não infiltre no solo, pela falta da vegetação, e não abastece, então, o lençol freático. Normalmente, as águas urbanas, as águas pluviais, lavam essa impermeabilização da cidade, que vai dar no rio. O rio, normalmente, ele é um rio que está canalizado, tamponado, retificado, e leva essa energia de arraste das enxurradas, provocando aumento da velocidade, aumento da velocidade da água, aumento do volume, e ainda leva ou para outro rio, que vai dar no mar, segundo um autor polonês, aumento do nível do mar, ou toda essa poluição carregada pelas enxurradas são transformados em gás, que é gás de efeito estufa. Então, tanto o aumento do mar quanto o gás de efeito estufa, a emissão dos gases, é problema para a alteração climática. Então, essa técnica de canalizar rio já foi abandonada por países desenvolvidos já desde a década de 1970. E nós continuamos utilizando. Porque, além de tudo, além dela dar esse custo ambiental e ecossistêmico, com esse péssimo desempenho ecológico, ela amplia o leque de obras civis e aumenta o custo para as prefeituras. E tem vários autores que falam nessa usina de serviços ecossistêmicos. Usina, logicamente, é uma metáfora que eu gosto muito. E os autores dizem que esse tipo de técnica, essa situação que eu citei agora, acaba com a usina dos serviços ecossistêmicos, os diversos serviços ecossistêmicos. Então, a impermeabilização existe com a redução, a ausência da vegetação. Então, o sistema tira a vegetação, impermeabiliza, isso altera os processos do ciclo da água. A transpiração reduz a transpiração e aumenta a evaporação. Esse processo evapotranspiração é a união da transpiração e da evaporação. Isso é um processo muito importante, tanto na questão das mudanças climáticas, no ciclo, principalmente, no ciclo da água, ciclo natural da água, que fica enfraquecido, não fica equilibrado. Porque para haver a evaporação, essa evapotranspiração, há necessidade que tenha vegetação. Não tendo vegetação, o que acontece? Essa radiação solar que a vegetação utilizaria para fazer a evaporação e a transpiração, a transpiração, as árvores vão buscar água lá no subsolo e entra pelos troncos e vai para as folhagens, para as folhas altas, que fazem então a evapotranspiração, combinado os dois, faz a evapotranspiração, que não tendo vegetação, aumenta o calor na área urbana e provoca essas ilhas de calor, alterando a temperatura intraurbana. Aqui eu trago um mapa MUNDE, que está assinalado a essa latitude, onde em todas as terras, digamos assim, em todos os continentes, há deserto. O deserto da Austrália, o deserto da Namíbia, o deserto do Atacama. Só não há deserto aqui onde nós vivemos, no sul do Brasil, que é que o Nobre, que é um cientista brasileiro, ele chama de quadrilátero afortunado. É um quadrilátero que ele é limitado mais ou menos do centro-oeste brasileiro até o Oceano Atlântico, da Cordilheira dos Andes até a Argentina. Então, esse quadrilátero, ele é afortunado por quê? Porque ele não é um deserto. E por que ele não é um deserto? Porque nós temos as árvores da floresta amazônica. A floresta amazônica faz a evapotranspiração através da vegetação e formam o que o Nobre chama de rios voadores. Esses rios voadores, ele tem um volume de água maior do que o Amazonas, segundo o Nobre, que é o maior rio do mundo em volume de água. E ele é que traz, esses rios voadores é que mandam as chuvas para esse chamado quadrilátero afortunado. Ou seja, se nós desmatarmos a floresta amazônica, nós aqui no sul do mundo seremos também um deserto. Então, será deserto onde tirarem as árvores e será deserto aqui no quadrilátero afortunado. E isso me lembra muito a teoria de Gaia, essa interdependência, que eu já citei antes. E lembra também desse modelo de desenvolvimento que transformou nesse antropocentrismo que esse tipo de desenvolvimento traz o desequilíbrio para a biosfera e principalmente para os serviços ecossistêmicos. Aqui eu trago duas figuras de dois rios importantes. Goiânia, que é a cidade mais verde do Brasil, para dizer que do ponto de vista ecológico, o rio é uma entidade viva, mas ele tem necessidade da continuidade na dimensão longitudinal, na dimensão lateral e na dimensão vertical. principalmente os rios urbanos, eles normalmente isso não acontece, porque o rio ele precisa dessa diversidade de habitats, da natureza das margens, ele precisa da vegetação, ele precisa dessa relação ecossistêmica, que o fluxo seja normal, equilibrado, não o fluxo alterado por conta das retificações. E hoje, a maioria das cidades, os rios, estão debaixo do crescimento da cidade. Então, essa relação do cidadão com os fluxos da água, tanto de rios como dos fluxos da água fluvial, ele necessita dessa visão sistêmica, para que haja essa conexão, para voltar a ter essa conexão, porque a visão sistêmica, como eu já citei, ela possibilita tratar dos problemas complexos e melhorar, tentar fazer com que o metabolismo da cidade seja mais circular, não de forma linear, como eu mostrei antes. Então, Girardet, é um ecólogo urbanista, que ele sugere, então, que a cidade tenha um metabolismo mais circular, para que as entradas e as saídas sejam equilibradas. Ele diz mesmo que a saída deveria ser zero. Então, o que se precisa fazer? Os alimentos da cidade deveriam estar perto do consumo, a permacultura diz que os alimentos, eles não podem vir de mais de 100 km de distância do consumidor, porque senão já não é sustentável. Que a energia seja local ou solar ou eólica, que as mercadorias sejam diminuídas, que o consumo seja diminuído. Eu trago aqui até os três R's da permacultura, que são a reutilizar, reciclar e reformar. E tem agora, aparece mais um quarto R, que é o repensar. Repensar as nossas atitudes com relação principalmente ao consumo. Então, à medida que essas entradas no sistema cidade sejam diminuídas, a saída vai diminuir, vai diminuir, vai aumentar a sustentabilidade, porque o metabolismo vai ser mais circular. com a reciclagem do lixo orgânico, com a reciclagem do lixo inorgânico e todas essas possibilidades de mudança, de pensamento e de atitude. Mas, no planeta, existiam sempre pessoas que pensavam, se preocupavam com a espoliação da natureza desde 1862, quando já tinha começado a espoliação devido à revolução industrial, com o Jorge Perkins Marche, que escreveu o livro Homem e Natureza, onde ele manifesta essa preocupação com a espoliação da natureza. E, depois de 100 anos, a Raquel Carso escreve o livro Primavera Silenciosa, que é, ele é, na verdade, um divisor de tempo, de antes e depois do Primavera Silenciosa, que é um livro que atingiu o mundo inteiro e que ele inicia esse movimento do movimento ambiental. Com esse livro Primavera Silenciosa, surge aquele grupo, o Clube de Roma, onde eles discutem os limites dos recursos junto com o casal Midas e Midas, que, então, escrevem o livro Limites do Crescimento, que vai adiante e esses acontecimentos, essas discussões, eles chegam até o relatório Nosso Futuro Comum, quando é definido o conceito de desenvolvimento sustentável. Aqui, eu volto aqui para mostrar que as Nações Unidas fizeram, em 1971, o programa Homem e Biodiversidade de Cooperação Científica Internacional sobre as interações entre o ser humano e o meio onde ele vive. Tudo na sequência dessas preocupações. Aí surge, então, a ecologia urbana, o estudo da ecologia urbana. Na Rio 92, ela reconhece o valor da biodiversidade. na verdade, na Rio 92, eles já pensam numa cidade como um ecossistema, mas as coisas não acontecem. Aí, em 2001, vem a avaliação ecossistêmica do milênio, que reconhece, então, a necessidade de proteger os ecossistemas. Em seguida, na Rio+, eles produzem os princípios, os dez princípios para a cidade sustentável, cujo terceiro princípio é proteger e restaurar a biodiversidade e os ecossistemas naturais. E o quinto princípio é tratar a cidade como um ecossistema. Só lá em 2006, 2007, 2008, que teve esse trabalho com centenas de cientistas que fizeram, então, a fronteira... Isso aqui é uma... Esse aqui é uma... Eu anotei esse slide para mostrar que o relatório Brundtland, já em 1987, ele já tem uma proposta de consumo, de racionalizar o consumo da água. Só um parêntese. Então, as fronteiras planetárias são diversos autores, diversos cientistas do mundo inteiro, que eles quantificam os problemas dos ecossistemas. São eles que levantam, efetivamente, a crise da biodiversidade. Isso lá em 2006, a crise da biodiversidade já estava em alto risco. Os gases de efeito estufa também já estavam em alto risco. A mudança climática estava em risco crescente. Hoje em dia, ela já está em alto risco também. A mudança do solo, a questão da expansão urbana, da monocultura, então, também estava em risco crescente, mas hoje já... A situação já mudou. E eu quero voltar aqui nesse mapa, nesse gráfico aqui da população... da população mundial, que por volta de 1950, 1960, ela cresce vertiginosamente, quase em direção vertical aqui, como se vê nesse mapa. E para dizer que a crise da biodiversidade, ela não se dá somente com a fragmentação dos habitats, ou com a poluição generalizada do ar, da terra, etc. e nem só com a introdução das espécies exóticas. A crise da biodiversidade está também no crescimento da população vertiginosa, como está aqui esse mapa, e principalmente porque essa população exige um alto nível de recursos naturais para sustentar, digamos assim, o estilo de vida moderno. Por isso que eu digo que uma das mudanças de atitude é justamente mudar a questão do consumo. Então, os limites dos ecossistemas, essas fronteiras planetárias, até nesse momento, os relatórios mundiais, eles ainda admitiam os riscos nos ecossistemas. A partir desse trabalho das fronteiras planetárias, que foi lá em 2009, foi mostrado que os rios da América Latina, da África e da África, estavam poluídos. Ali que nasce a história do antropoceno, que eles disseram, a partir desse momento, dá para dizer que nós estamos numa outra era, porque nós estamos maltratando demais esse nosso planeta. Nós estamos numa outra era, na era que as atividades humanas efetivamente estão maltratando os ecossistemas. E surge, então, o conceito de pegada ecológica, para ver se amenizava um pouco, e logo em seguida o conceito de pegada hidrológica. Mas as coisas não acontecem, porque os nossos gestores, os nossos governantes, preferem, talvez, atender ao sistema do que ao planeta. Mas, o que acontece? agora, nesse ano de 2021, as Nações Unidas estão empenhadas em restaurar os ecossistemas do mundo. e a necessidade, fazendo todo aquele quantificativo, porque as fronteiras planetárias, eles mostraram cada valor, o quantificativo de cada problema, por isso que mostrou, está na cara que o problema é bem grande. nesse ano, eles quantificaram a necessidade de restauração, da quantidade de restauração, e é equivalente ao território da China, que é um país maior que o Brasil. Agora, imagina, nós precisamos restaurar no mundo inteiro uma área equivalente à área da China, que são 9,6 milhões mil quilômetros quadrados que nós precisamos restaurar de ecossistemas. Então, aqui eu trago um conceito de gestão, que é oferecido pela Encyclopedia Britânica de Gestão Ambiental, que é o controle apropriado do meio ambiente físico para propiciar o seu uso com o mínimo de abuso, de modo a manter as comunidades biológicas para o benefício continuado do ser humano. para se fazer uma gestão, precisa-se ter um planejamento. Para se fazer um planejamento, precisa-se de um plano, vamos supor, um plano diretor. Para se fazer um plano diretor de uma cidade, precisa-se de um projeto que vai identificar os riscos e vai mostrar o caminho como essa cidade vai crescer. E, a partir desse projeto, vai aparecer vão aparecer as leis que formam o plano diretor, que é a ferramenta para fazer o planejamento urbano, que é um processo cíclico. Por quê? Porque ele vai e volta, tem que fazer o feedback, porque a cidade cresce. Então, há necessidade de fazer esse processo, de rever como é que está saindo essa ação que é determinada pelo plano. E, concomitantemente, a gestão, junto com o planejamento, que é a estratégia da ação propriamente dita. O planejamento é a prática da ação e a gestão é a estratégia, que é o... ela zela para que o plano seja executado, dirigindo os recursos para o planejamento urbano. Então, para que se tenha um planejamento e gestão com base ecossistêmica, há que se incorporar os humanos, os habitantes, nas estruturas ecológicas. Então, como eu já falei, esse tipo de planejamento urbano tradicional, ele já está afadado ao fracasso, segundo vários autores. a proposta, então, é fazer o planejamento copiando o... o... do desenvolvimento das estruturas ecológicas, através dos princípios do... da ecologia. Então, o planejamento urbano, baseado em ecossistemas, ele vai copiar o funcionamento da natureza. Então, para entender essas interações, deve-se entender a cidade como uma entidade complexa, não simplesmente pelo estudo das propriedades das suas partes individuais. O sistema, ele estuda o todo e as suas relações. O importante é a rede de relações que existe no mundo. Como eu mostrei aquele mapa, mapa mundo. Então, a rede de relações, as conexões e as interconexões é um modo diferente de produzir conhecimento, mas é o conhecimento propriamente dito, porque essa é a realidade. Essas relações, essas interconexões é a realidade da vida. Então, os princípios usados no planejamento urbano são os princípios ecossistêmicos, os princípios da ecologia, que é a interdependência, a reciclagem, a parceria e a cooperação, a flexibilidade e a diversidade. Para finalizar, eu trago aqui um exemplo que eu acho muito interessante, que é um projeto, que já está pronto, em Seul, na Coreia do Sul. Eles chamam de córrego, mas é um rio que tem mais de 10 metros. Aqui percebe-se um espaço deteriorado. Acontece que um espaço urbano reproduz a realidade social. Então, essa realidade é uma realidade que os fatores bióticos e abióticos estão totalmente desequilibrados com esse tipo de sistema que o mundo inteiro trabalha. e a mesma, o mesmo rio, no lado esquerdo, o rio... Essa é a periferia, aqui é o centro. Então, o rio está retificado, ele está tamponado e mais esse elevado por cima. São 7 quilômetros de elevado que foi arrancado, foi tirado de 8 pistas de automóveis e transformado nessa conexão do rio com o meio ambiente que valorizou, que emergiu, digamos assim, novas formas como essa foto aqui, com o planejamento sustentado, com a gestão efetiva da natureza, que compatibiliza, na verdade, esse tipo de trabalho a realização do ser humano, porque o ser humano quer estar em contato com a natureza. Então, esses múltiplos usos que tem nesse trabalho, que tem artigos maravilhosos sobre ele, ele rendeu uma sustentabilidade, ele deu rendimento a uma regeneração tanto das águas propriamente ditas, como da fauna e da flora, e até poderia produzir alimentos, tem muitos exemplos que esses trabalhos de regeneração produzem, plantam alimento, e mantém, um trabalho desse, mantém a quantidade e a qualidade da água, bem diferente desse aqui, e promovem, além de tudo, promovem lazer, promovem recriação, promovem educação e tem essa interação entre o ser humano e a natureza. Então, o sistema, ele é formado por um conjunto de seres bióticos e abióticos, então, esses fatores, eles representam os aspectos da natureza, a realidade, então, o planejamento urbano fragmentado, como a gente tem hoje, de separar os seres bióticos dos seres abióticos, isso não tem mais lugar, já é mais do que evidente que não tem, o planejamento urbano, ele trata, hoje, o tradicional do território, e existe, por exemplo, um projeto, um plano das águas separados, então, isso já se viu que não tem mais lugar, digamos assim, porque nem a cidade, nem as pessoas, nem a natureza suporta mais essa fragmentação, porque a natureza, na verdade, desde sempre, ela é um produto do progresso científico, né, por isso precisamos conhecer e entender o planeta que é a base do desenvolvimento humano, né, então, o planeta, né, os fatores bióticos e abióticos, eles têm que trabalhar, o planejamento urbano, ele tem que trabalhar junto, não há mais lugar para a descontinuidade entre natureza e sociedade, não há mais lugar para a descontinuidade entre a cidade e a natureza, né, e não há mais lugar para o maltrato dos ecossistemas, nós não temos mais tempo, urge essa necessidade, por isso que o planejamento urbano e a gestão baseada em ecossistemas, ela requer, né, eles requerem a integração de diversos saberes, interconectando todas as dimensões que compõem a cidade, a sociedade, o meio ambiente e as instituições, que daí vão proteger também a diversidade cultural e econômica e os recursos naturais. Para isso, o planejamento, esse tipo de planejamento baseado em ecossistema, que ele precisa estar integrado uma nova legislação e também precisa de uma equipe de trabalho de alta capacidade técnica inter e transdisciplinar. Por quê? Para compreender a complexidade dos problemas atuais e ultrapassar o reducionismo e a fragmentação, é necessária uma abordagem ecossistêmica inter e transdisciplinar. porque o antropoceno ele deveria soar para nós como seres humanos, para nós como cidade, como um alarme. Porque, como diz Grenac, nós imprimimos no planeta Terra uma marca tão pesada que até se caracteriza uma nova era, a era antropocétrica. Muito obrigada. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos.